Música Como foi iniciar essa implantação do curso, os obstáculos também, né, durante esses 25 anos, que devem ter sido muitos? É verdade, inicialmente a gente enfrentou até um pouco de reserva de mercado, porque os ortopedistas, a princípio, achavam que iam perder clientes, né, na recuperação de pós-operatório, de tratamentos fisioterápicos, né, que precisam de recuperação muscular e tal, mas depois, na verdade, eles viram que era um auxiliar de primeira linha, né, porque é uma especialidade da saúde, e isso foi rapidamente superado. Agora, eu tive que importar o corpo docente todinho de grandes estados, como São Paulo, Rio, Minas, até mesmo do sul do país, porque no estado não tinha nenhum professor para fisioterapia que tivesse mestrado e doutorado, porque essa oferta não existia. Novos desafios apareceram, né, veio o reconhecimento, depois o recredenciamento, os Enades, e sempre com excelência, com a máxima qualidade, e cujo corpo técnico e docente, até hoje, é motivo de muito orgulho para a família UVV. Tem alguma meta aí para o curso? Sim, a gente deseja, no futuro próximo, com a integração que está ocorrendo entre todos os cursos de ciências da saúde, inclusive medicina, enfermagem, fono, nutrição, psicologia, odonto, que mais laboratórios surgem e possam ser compartilhados a exemplo do que já acontece com o multidisciplinar, que é o formato que a UVV usa para que alunos possam ter diversas passagens por formações distintas e reforcem na sua vocação, a sua escolha profissional. Muito obrigada! Agora a gente vai ouvir um depoimento da primeira egressa de fisioterapia, que participou da primeira turma e hoje é professora na UVV. Então, nós vimos isso tudo aqui ser construído, os laboratórios da área da saúde, e aí a gente viu todo esse crescimento da Universidade Vila Velha em relação à estrutura. Quando chegamos na parte das disciplinas práticas, a clínica de fisioterapia não era aqui dentro do campus, era uma casa fora daqui, e eu tenho muito essa memória em minha cabeça. Então, ao longo desses 25 anos, muita evolução em todo o corpo docente, em toda a estrutura para realmente formar alunos profissionais de qualidade e colocar no mercado esses profissionais de qualidade. Ter participado aqui do curso da UVV me abriu muitas portas e em 2008, formei em 2001, em 2008 eu voltei aqui para a instituição como professora. Estou aqui até o momento participando também da formação dos alunos do curso de fisioterapia. Então, eu deixo como mensagem para os alunos que estão aqui dentro da Universidade Vila Velha, que eles possam aproveitar todas as oportunidades que a UVV oferece, oportunidades em relação à parte pedagógica mesmo, à parte de conhecimento. Então, aproveitem ao máximo toda a estrutura, tem uma estrutura aí de ponta mostrando para vocês tudo o que a fisioterapia pode trazer de benefício. Aproveitem todas as oportunidades para que vocês consigam abrir as portas para vocês na vida profissional. Então, dentro de um leque de especializações, a UVV vai mostrando o que tem em cada uma delas e depois, quando você se forma, você vai escolher uma área para se especializar e desenvolver o seu trabalho dentro da fisioterapia, tentando olhar sempre com um olhar humanizado para o seu paciente e trazendo a melhor qualidade de vida para ele. A fisioterapia, quando a gente teve o início aqui no Estado, a gente percebeu que teve uma mudança de percepção da sociedade de o que era o profissional fisioterapeuta. Então, a qualificação, a partir do momento que começou a se trabalhar com evidência científica, o cuidado, a equipe de fisioterapeutas que na época foram contratados para vir e começar a formar o curso, eles foram de excelência. Tive um impacto muito positivo, muito grande na saúde da sociedade no sentido de cuidados e também essas pessoas que vieram fazer a formação e fazer parte da profissão. Grande parte do corpo docente, todo ele tem uma formação, o mínimo mestre, né? Todos muito dedicados às áreas específicas e sempre com formação de pós-graduação, sempre se dedicando muito a essa educação continuada, incentivando não só os alunos, mas os próprios colegas que trabalham, são docentes aqui, o curso de fisioterapia já está muito bem estruturado e o nosso desafio, o desafio agora do mundo é se alinhar com as novas tecnologias, né? Então, o curso, ele estimula muito a participação do Innova Week para desenvolver no aluno essa capacidade não só de fazer a leitura do problema, de algum problema social, de algum problema, de alguma dor do mercado, mas de trazer soluções também. A fisioterapia já é uma profissão que eu escolhi de maneira muito clara e vir para o Estado, ser acolhida aqui, ter a oportunidade de participar da formação desses colegas e, de fato, acompanhar todo o desenvolvimento é algo que é bastante gratificante. Fico muito feliz pela confiança da instituição, o que a gente propõe a fazer, mas isso só confirma que eu fiz uma escolha muito boa, primeiro vindo para o Estado, vindo para a instituição e assumindo todo esse momento de trabalhar, não só com o meu paciente, mas de viver na docência também. E isso me orgulha muito, fazer parte tanto da família, fisioterapia, quanto a família, fisioterapia, UVV.